Olá amigos do canal Elétrica e Cia, eu sou o Alex Lima, vamos continuar o quadro do Jabá, eu tenho aqui um assunto muito legal que foi enviado aqui pelo nosso assinante do canal, o Otávio Gonçalves. Lembrando, nós temos aí dois tipos de assinante, eu classifico dessa forma, assinantes comum e assinantes VIP, o assinante comum é aquele que apertou o botãozinho assinando o canal aí, e o assinante VIP é aquele que apertou o botãozinho para poder estar assinando o canal e também apertou o sininho para ser notificado, se você não é VIP aqui no nosso canal, vai aí, clica o sininho para você ser notificado sempre que tivermos novos vídeos, se você considera o nosso conteúdo um conteúdo legal, útil, faça isso, venha ser VIP também. O Otávio, ele me fez uma pergunta interessante, ele me perguntou a seguinte situação, professor, eu posso ligar, um painel de 150 consegue carregar a minha bateria em dias nublado, ou seja, ele tem um único painel, a gente conversou pelo zap, ele tem somente um painel de 150 e uma bateria estacionária de 70 ampere. E ele ficou em dúvida se em dias nublado o painel teria tensão elétrica, voltagem suficiente para poder carregar, porque segundo ele, ele foi orientado por alguém em grupo de WhatsApp, que o painel de 150, ele em dias nublados não teria tensão para poder carregar o painel e isso daí nada mais é que falta de conhecimento de eletricidade básica, coisa que eu ensino no curso aqui de, é, curso de energia solar. Para quem vai, gente, trabalhar com energia solar, estalando, seja estalando para si mesmo, né, ou profissionalmente, ele tem que ter o conhecimento de eletricidade básica, porque essas questões nada mais são que eletricidade básica. Um painel fotovoltaico, todo mundo aí que tem painel em casa, que instala, monta, já mediu a tensão de um painel em dia nublado e sabemos que a tensão do painel, ela não reduz drasticamente, ela tem uma pequena queda, mas não a ponto de não ter o diferencial, de não ter a tensão elétrica, a voltagem, vou falar a linguagem simples, uma voltagem que não seja o suficiente para carregar uma bateria. Uma bateria, geralmente, se carrega com 14, 14.4, 14.8 e, em alguns casos, 15 volts. Vamos imaginar, vamos trabalhar com os 15 volts necessários para você carregar a sua bateria. Se você tiver 16 volts, você tem tensão suficiente para continuar carregando essa bateria. Tá? Eu vou explicar isso mais na frente. Eu fiz um teste prático há uns dias atrás, num dia nublado aqui fora, numa parte bem bagunçada aqui fora. Vamos assistir esse vídeo do teste do painel de 80, não é 150. Esse painel gera, em aberto, 21 volts e, no circuito operando, no circuito fechado, ele gera 18. Vamos ver o teste aí. Então, beleza, pessoal. Estou aqui com o painel para fazer o teste da queda de tensão em dia nublado. Olha, em aberto, 20 volts. Esse painel gera 21 volts com o dia ensolarado. Nós estamos com o dia nublado, totalmente nublado. Olha, muitas nuvens no céu, não tem sol. E ele teve uma queda de tensão de 900 miliampéres. Entre 900 miliampéres e 800 miliampéres. O painel quase não teve queda de tensão. Tudo bem, ele está num circuito aberto, tá? Mas, da mesma forma, o circuito funcionando, carregando as baterias, a queda também é mínima. A queda não é alta, a queda não é absurda. Um painel de 80 watts, como esse aqui, teria tensão para carregar uma bateria que carrega em 15 volts, 14 volts. Legal, gente? Então, assim, a prova para vocês que em dias nublados, um painel de 80 watts é o suficiente para carregar uma bateria. O que acontece aqui é que a corrente que esse painel vai gerar é uma corrente muito baixa. E aí, você tendo 3, 4 ligados em paralelo, você vai ter uma corrente razoável em dias nublados para você poder carregar o seu sistema. Então, é loucura acreditar que um painel não tem tensão suficiente para carregar uma bateria em dias nublados. Olha, o sol está começando a querer aumentar o meu remasso e ele já deu uma... Dali, olha, continua. Se eu tivesse com pleno sol de meio dia, eu teria 21 volts, que é a tensão máxima em aberto. A tensão dele no circuito carregando a bateria, o circuito fechado, é de 18 volts. Então, eu teria uma queda também de 1 volts para 17 volts. Nesse momento aqui, se eu estivesse colocando a minha bateria e carregando no meu sistema, eu estaria carregando com aproximadamente 17 volts, que é um diferencial de potencial excelente ainda para você carregar a sua bateria, que geralmente carrega em 14.4, 14.8, algumas 15 volts. Vamos supor, vamos botar o 15 volts. Eu com 17 volts carregaria 15 volts tranquilamente a tensão da bateria. Então, o painel, gente, com o tempo nublado, ele permanece com a tensão, como vocês estão vendo aqui, olha. Aqui, olha, conectado aqui, certo? Então, o painel em dia nublado, ele tem tensão. A corrente está muito baixa, muito baixa, até mesmo porque o painel está frio, não tem sol nele. Então, tudo isso favorece em dia nublado. Então, eu repito para vocês, dia nublado, você não tem queda absurda. A queda é de 1 volt, 1 volt em circuito aberto e 1 volt em circuito fechado. Circuito fechado, repito, 18 volts é a tensão de trabalho, tá? 18 volts é a tensão de trabalho. Eu teria aqui 17 volts para carregar a minha bateria com o painel de 80 watts. Beleza, gente? Isso aí, constatado, dia totalmente nublado. Então, pessoal, vocês viram que no dia totalmente nublado, não tinha um raio de sol, o painel teve uma queda de 1 volt e, às vezes, 900 milivolts de queda. Aquilo ali acontece tanto com o painel ali, medindo o painel em aberto, da mesma forma vai ser com o circuito operando, o circuito fechado, tá? A queda também será apenas de 1 volt, 1 volt. Então, você, em dia nublado com um painel de 150 ou de 80, como foi esse caso ali, você continua tendo tensão suficiente para poder carregar a sua bateria. Eu vou aproveitar, pessoal, a imagem do blog do Eduardo Aquino. O Eduardo Aquino vocês conhecem aí. Ele tem um canal aí que fala sobre o assunto também. É um que divulga a energia solar aí também. Ele tem um blog muito legal, vou deixar na descrição o link que tem o artigo, que eu peguei a imagem dele, tá? Para vocês conhecerem lá e acompanhar também o blog dele. E na imagem, essa imagem aí... Ela mostra para a gente a ligação em paralelo de 4 painéis, né? Que estão indo para um sistema ali com um controlador PWM. Ele está explicando de forma correta aí como é feito isso, beleza? Só aproveitando a imagem para não ter que fazer uma outra imagem aqui. E também aí, linkando o canal na descrição, você consegue ver todo o artigo. É bem completo. O que acontece ali é que a corrente elétrica, o fluxo dos elétrons, tá? O movimento das cargas elétricas que está acontecendo no processo fotovoltaico dentro do painel é que realmente vai baixar. Em dias nublado, você terá menor potência. Mas a tensão que você precisa, ela vai ser sempre superior à tensão de carregamento da bateria. Certo? Um painel de 150 watts, ela gera em média, em dias ensolarado, 22 volts, 21,6 volts. Tá? Isso em aberto. Em circuito operante, em circuito fechado, você com o painel ligado aí no controlador de carga, jogando para a bateria, que é o que eu chamo de circuito fechado, você simplesmente vai estar gerando nesse painel de 150, 18,6 volts, 18,4. Com o dia nublado, vai cair para 17. Vamos botar drasticamente um dia bem tenso de nuvens negras, vai cair para 16 volts, que é tensão suficiente para poder continuar carregando. Então, ele foi orientado a pegar dois painéis de 150, lá no grupo que ele participa, e ligar esses dois painéis de 150 em série, somando a tensão para que em dias nublado, ele tenha tensão suficiente para carregar. Um grande desperdício fazer isso. Se o seu painel gera 18 volts no circuito operante, você já, automaticamente, com o dia nublado, vai cair para 17, para 16, você continua tendo tensão para carregar o seu sistema. Se você tiver apenas um painel em dias nublado, lógico que você vai jogar para a bateria, vai ser muito pouco, mas você vai ter uma tensão constante. Você, porque o painel precisa de tensão constante, precisa de corrente constante, nós já cansamos de falar isso aí, e se você manter um dia nublado com 17 volts constante, no máximo, ele vai acontecer o quê? Abrir o sol e a tensão subir. Vai continuar a tensão constante. Você baixou para 16 volts, vai permanecer constante em 16 volts. O correto é você ter corrente também, porque a corrente vai despencar. A corrente vai despencar, não a tensão. E aí, você não vai carregar legal. Você tem que colocar mais alguns painéis em paralelo. Não em série. Em série, com o controlador PWM, que é o caso dele, vai haver perdas. Você colocando dois painéis em série, você vai ter a potência de apenas um, porque o controlador PWM vai eliminar a potência do outro, cortando na tensão. Você colocando dois painéis em série, você vai somar a tensão. Vai para 30 volts, um exemplo. Vamos lá, 18 mais 18 vai dar 36 volts. É isso? 36 volts. O que vai acontecer? Desses 36 volts, o controlador de carga PWM vai regular para 14.1. Vamos mudar 15? Ele vai regular para 15. Então, você vai perder mais da metade da potência dos dois painéis. Os dois painéis de 150 em série, vai gerar, talvez, menos do que um único painel de 150. Então, você tem um PWM, um controlador de carga PWM, você tem que colocar os seus painéis em paralelo, somando a corrente, porque você não deve se preocupar com a tensão, porque você vai precisar de corrente para essa bateria. Certo? Vai precisar de corrente. A tensão vai estar sempre acima da tensão de carregamento. Um dia nublado não vai baixar para 10 volts, 8 volts. Isso acontece quando o dia realmente entra no período de transição de noite, de dia para noite. Aí, nesse transição, o painel começa a despencar a tensão, porque começa realmente a escurecer e não tem mais os raios ali. O sistema fotovoltaico, ele vai automaticamente, o controlador de carga, quando a tensão chegar abaixo da tensão de carga, ele automaticamente vai indicar para você, a setinha vai parar de ficar informando que está mandando carga para a bateria. Quando tem o controlador igual esse azulzinho que tem ali o visor, aquela setinha fica, enquanto tiver a setinha, ele carrega. Só que, se você tiver um único painel, você não vai ter a corrente constante. Você até pode ter a corrente constante, mas ela vai levar dois dias para se carregar completamente. Certo? Então, nesse caso, você coloca os painéis em paralelo. Se você usa um controlador de carga MPPT, aí você não deve se preocupar, porque o MPPT seja em série, seja em paralelo, ele sempre vai fazer o aproveitamento máximo dos painéis. Aí, nesse caso, com um controlador MPPT, você pode ligar em série, porque aí o excedente da tensão vai simplesmente converter em corrente, ele é um conversor DC-DC, e vai entregar uma corrente boa e uma tensão boa. O MPPT é incrível, é o mais indicado. Mas, no caso do PWM, não coloque em série. As perdas vão ser absurdas. Você vai ter dois painéis que vão valer por um. Legal, gente? Tudo isso é conhecimento de eletricidade básica. O que é tensão? O que você precisa para a bateria. O que é tensão? Tensão elétrica que tem como unidade de medida volts. Tensão elétrica é o que tensiona a carga. Ou seja, ela faz força para empurrar os elétrons, a carga elétrica. Então, a tensão tensiona. Quando há esse diferencial, ela tensiona a carga. Certo? Tensiona a carga. Vai falar comigo depois. E a carga entra em movimento. Um fluxo, né? Ela começa a surgir um fluxo ordenado de elétrons. E esse fluxo vai para a bateria. Desde o momento que você tenha uma tensão maior do que a tensão de carga. Sempre tem que ser maior. Enquanto a tensão for maior do que a da bateria, haverá esse tensionamento. Eletricidade básica. É por isso que eu sempre insisto. Gente, aprende o negócio direitinho. Para quando surgir dúvida, você saber como funciona. E eletricidade básica é fundamental para quem está na energia solar. Ou qualquer área da elétrica. Você nunca terá dúvida. Você vai entender o funcionamento dos circuitos elétricos. O que é tensão? O que é corrente? O que é potência? Resistência elétrica. Como é importante você ter noção da resistência elétrica. Para você entender no seu sistema. Onde vai estar as perdas e você trabalhar. Então, eu recomendo. Venha fazer o curso da eletricia. Tem um módulo inteiro que eu me dediquei. gravando lá para vocês sobre... São mais de 10 aulas lá falando sobre eletricidade básica para a energia solar. Voltado para a energia solar. E os outros módulos. Então, deixo aí para vocês. Vai aparecer aqui o link. Beleza, gente? É assim que funciona. Não fique preocupado. Se você tem painel de 150 watts, você pode ligar sim em paralelo. Que você vai carregar bem a sua bateria. Entenda. Sistema fotovoltaico. Ele não pode... Ele não é... Vamos dizer assim... Pela engenharia, né? Você tem que dimensionar baseado no sol pleno. E não em dias nublado. O sistema fotovoltaico é dependente do sol. Se não tem sol vários dias, você tem que parar de usar o sistema. Porque você não vai ter luz do sol suficiente para carregar o seu sistema. Então, o sistema fotovoltaico depende do sol. Nós não vivemos na Alemanha. Nós não vivemos lá na Inglaterra. Nós vivemos no Brasil que tem muito mais sol do que dias nublado. Os dias nublados virão. Mas não será o suficiente para a sua bateria escangalhar. Tá? Se você mora numa região do Brasil, onde tem muitos dias nublados, aí você pode pensar numa solução de melhorar o seu sistema para que em dias de tempo nublado, desculpa, você tenha aí tensão em corrente constante. Mas na maioria dos casos no Brasil, o que mais tem, principalmente no Nordeste do Brasil, o que mais tem é sol para carregar. E o painel de 150, que gera 20, 18, 19 volts, será o suficiente para você trabalhar sem medo aí, beleza? Não tem sol vários dias, vários dias nublado. O sistema fotovoltaico foi calculado para o dia ensolarado. Dias nublado vários dias, bateria baixa. Desliga o seu sistema. Você tem que ter energia da companhia elétrica. Outro debate. Eu posso ficar 100% isolado? Será que eu consigo? Hum, é um outro debate. A gente pode trazer esse assunto semana que vem. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.